Fala, Violeirada do meu Brasil! Vídeo novo se iniciando, canal Coisas de Violeiro, o canal dedicado a todos os amantes de viola caipira, com conteúdo moderno, mas sempre daquela velha tradição. E aí, Violeirada, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem por aí, pois hoje eu vou te ensinar como tocar viola caipira em menos de 10 minutos, beleza? Se você não acredita, relaxa, faz o seguinte, fica até o final desse vídeo, pois você vai ter uma surpresa aí, você vai ver. Aproveita aí também, já deixa seu like nesse vídeo e já se inscreve nesse canal para você não perder nada, tá? A gente aqui lança curiosidades, tá? Vídeo aulas, muita coisa bacana aí no canal Coisas de Violeiro, então se inscreve aí para você não perder nada, beleza? Bom, se o teu sonho é tocar a sua primeira música na viola caipira, você vai realizá-lo hoje, tá bom? Eu vou te ensinar em um passo simples e fácil, tá? Bem rápido também, que vai te ajudar aí a tocar a sua primeira música na viola caipira, tá? Então, aguarda aí, relaxa aí que você vai entender como você vai tocar a sua primeira música, beleza? Bom, tem muita gente que me pergunta assim, qual que é mais fácil, a viola ou o violão, né? Ou tem pessoas que falam que é mais fácil o violão do que a viola. Bom, a minha opinião sincera, eu acho que a viola é muito mais fácil. Por que a viola é mais fácil? Porque a viola já tem uma afinação pronta aqui, ó. Você vê que, ó, eu só toco aqui, ó. Você vê que já tem um acorde pronto, um acorde que soa bonito, soa gostoso de ouvir, né? No violão você não vai ter isso, tá? Pra você tirar pelo menos esse acorde aqui de Mi maior aqui, você vai ter que pelo menos fazer uma coisinha lá, tal, e vai demorar pra você pegar. E aqui, já tá pronto aqui, né? Então, isso facilita muito na questão de você tirar a sua primeira música na viola, né? E também, né? O que que acontece também? A gente também tem outros sons na viola aqui, que a gente apenas tira, apenas utilizando um dedo. Que a gente faz uma pestana. O que que é uma pestana? Uma pestana você vai pegar o seu dedo indicador, ó, e vai, né, vai apertar todas as cordas em uma casa, ó. Ó, que legal, ó. Você apertou aqui na terceira casa aqui todas as cordas, ó. Você tem uma nota, um acorde aqui, ó. Você tem outro aqui, ó. Você tem outro aqui, outro aqui. Qualquer casa que você tocar fazendo uma pestana, você também já tem um acorde. Então, nós vamos utilizar disso pra poder tocar a nossa primeira música, tá bom? Bom, a música que nós vamos aprender é a música João de Barro, aí, que foi gravada por Tonico Tinoco, foi gravada por Jacó e Jacózinho, Sérgio Reis, e muitas outras duplas aí, beleza? Nós vamos utilizar o que aqui, ó? Uma pestana na quinta casa, que é fazendo o acorde de Lá maior, tá bom? E também nós vamos utilizar aqui, ó, a viola solta. Completamente solta aqui, beleza? Bem tranquilo, né? Nós vamos apenas utilizar esses dois acordes, tá bom? E o que nós vamos fazer? Nós vamos contar quatro vezes. Nós vamos pegar aqui o polegar, ó. Então, já prepara a sua pestana aqui na quinta casa. Nós vamos pegar aqui o polegar, ó, e tocar quatro vezes pra baixo, ó. Um, dois, três, quatro. Beleza? Você tocou aqui com o seu polegar quatro vezes pra baixo, você vai mudar e vai tocar quatro vezes também aqui solto, ó. Um, dois, três, quatro. Beleza? Então, você vai lá e conta quatro vezes assim, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Certo, ó. Lá maior. Mi maior. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Certo? Continua fazendo isso comigo, ó. Eu vou começar a cantar a música, ó. O João de Barro, pra ser feliz como eu, Certo dia resolveu arranjar uma companheira No vai e vem com o barro da biquinha Ele fez sua casinha lá do alto da painelha Viu? Viu como é simples? Você já consegue, já, pelo menos aí, tirar a sua primeira música na viola Apenas fazendo aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Bom, você viu que é uma música bem simples aí Apenas utilizado dois acordes, né A cifra dela em lá maior Eu vou estar deixando aqui, ó Na descrição também, tá Que aí eu vou pôr lá no nosso site lá Que é o www.coisasdevioleiro.com.br Tá bom? Lá também tem cifra, tá Se você quer a cifra dessa música Vou estar deixando aqui também no nosso site É só você clicar aqui no link da descrição, beleza? Bom, como você viu aí, né Bem simples de fazer Agora nós vamos complicar um pouquinho a coisa Nós vamos fazer o ritmo da música O que você viu aqui foi só uma introdução Pra você entender como funciona Principalmente a dinâmica de troca de acordes, beleza? O ritmo oficial dessa música chama-se toada Ele é bem simples de fazer, ó Certo? É o ritmo toada aí Muito utilizado aí Principalmente pela dupla Tunico e Tinoco Em quase todas A maioria das músicas aí, beleza? Bom, como é que esse ritmo é feito? Tá na tela aí, ó Pra você entender melhor, né Setinha pra baixo Significa que é pra tocar pra baixo, tá bom? E setinha pra cima Pra cima, pra cima, beleza? O P significa polegar, beleza? O I significa indicador, tá? O dedo indicador O IMA significa que nós vamos, né Descer com todos os dedos assim, ó Tá, ó Certo? E o P, de novo, ali que tá aparecendo ali, né Pra... E o polegar, beleza? Bom, nós vamos fazer a primeira coisa Polegar pra baixo Certo? Depois Indicador subindo Certo? Depois nós vamos descer, né Com todos os dedos juntos aqui, ó Isso E descer de novamente com o polegar, ó Beleza? Vai ficar assim, ó Polegar Certo? Baixo em cima Baixo Baixo Desce Sobe Desce Sobe Beleza? Vamos lá, então, ó Bem simples, né? Agora vamos tocar a música, então, ó O João de Barro Pra ser feliz como eu Certo dia resolveu Arranja uma companheira No bar e vem Com o barro da biquinha Ele fez sua casinha Lá no alto da paineira Bom, como você viu, é bem simples de fazer essa música Lembrando aí que eu vou deixar a cifra dela disponível lá no nosso site, tá? É só você clicar no link que tá aqui da descrição, tá? Vou deixar ela bem completa pra você tá estudando essa música aí, beleza? O ritmo dela, agora, reassiste o vídeo aí quantas vezes for preciso e vai treinando aí, beleza? Vai treinando, porque é só assim que você vai evoluir Mas você viu que é um passo bem simples, bem tranquilo de fazer e você já vai conseguir tocar a sua primeira música aí, beleza? É isso aí, galera! Aproveita aí e conheça o nosso ebook Viola para iniciantes, tá bom? Esse ebook vai te ajudar muito, tá? Esse ebook você vai encontrar de tudo lá Vai encontrar as afinações da Viola Todos os ritmos da Viola Vai encontrar sobre o pagode de Viola A estrutura da Viola Como que ela funciona Quais músicas pertencem àqueles ritmos ali, tá? E também tem mais de 50 cifras aí pra você tá treinando, beleza? Então, é um ebook 100% completo pra você que é iniciante, tá? O link tá aparecendo aqui no card E também terá o link aí na descrição Pra você adquirir esse ebook aí, tá? Tá num preço muito bacana e você vai se surpreender como esse material vai te ajudar, beleza? É isso aí, galera! Tamo junto! E lembre-se sempre Dedo nessa Viola Pois a verdadeira música raiz não pode parar, não é verdade?